E a Rivian, montadora que também pertence à Amazon, mostrou a van elétrica feita exclusivamente para a gigante do varejo. A companhia aproveitou para anunciar que está mirando em veículos comerciais e que quer produzir pelo menos um milhão de elétricos até 2030. Vamos ver os detalhes. Já está pronta a van elétrica de grande porte criada pela empresa Rivian para a Amazon. A gigante do varejo tem participação no capital da montadora. Pegando carona nesse lançamento exclusivo, a companhia aproveitou para anunciar que planeja lançar uma gama mais ampla de veículos comerciais elétricos nos próximos anos. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o CEO da Rivian, RJ Scaringe, disse que esses novos veículos podem compartilhar alguns componentes com o crossover da Rivian, o R2, que deve começar a ser produzido em 2025. O plano da empresa é apostar no segmento de veículos comerciais para conseguir atingir as metas de crescimento. A companhia espera produzir pelo menos um milhão de veículos elétricos por ano até 2030. O acordo atual da Rivian com a Amazon é de 100 mil vans elétricas entregues até 2025. Vem aí um novo modelo elétrico para o mercado brasileiro. O Bolt da GM teve seu lançamento por aqui no ano passado, após, aliás, ele teve o lançamento por aqui em terras brasileiras, pausado no ano passado, perdão, após alguns problemas de recall global, especialmente por causa da bateria. Agora ele chega repaginado. Vejam. A Chevrolet anunciou que o novo Bolt vai chegar ao Brasil nas próximas semanas. A nova versão do Bolt traz a mesma autonomia de 416 quilômetros a cada carga. Além disso, o carro conta com um visual mais arrojado na parte externa e melhorias no acabamento dentro da cabine. Um dos principais detalhes do novo modelo está na frente, sem a grade para entrada de ar comum em veículos a combustão. Ainda na parte da frente do carro, a Chevrolet reformulou a iluminação. Agora os faróis aparecem mais espremidos, como um traço na horizontal em cada extremidade. Também estão presentes recursos como alerta de colisão frontal e de pedestres, ambos acompanhados da frenagem automática. E as novidades não param por aí. A Chevrolet confirmou que uma versão SUV do elétrico também deve chegar ao Brasil com o sufixo EUV de Electric Utility Vehicle, ou seja, Veículo Utilitário Elétrico. O modelo, que deve chegar a terras brasileiras em algum momento do ano que vem, oferece mais espaço interno, assim como mais autonomia, que deve beirar os 450 quilômetros por carga. Legenda Adriana Zanotto